Jogando em casa contra o Olímpia, o Flamengo sofreu um verdadeiro apagão. Agora o duelo é no Paraguai. E para o rubro negro, vale a liderança no grupo. Acompanhe todos os lances de mais um jogão pela Libertadores, com cobertura completa do Fox Sports. Hoje, ao vivo, 10 da noite. Fox Sports. Torcemos juntos. Tchau, tchau.